Um novo motor tinha chegado à ilha de Sodo. O nome dele era Hugo, e ele não se parecia com nenhum motor que alguém já tinha visto antes. Ele era conhecido como Zeppelin Ferroviário, e era muito popular entre os passageiros. Sir Topham Hatt gostava do Hugo também, mas ele tinha algumas preocupações, assim como os inspetores ferroviários. Entente. Olha, uma hélice. Não estamos acostumados a ver hélices nas estações, Hugo, então você deve ter cuidado. Normalmente são os helicópteros que têm hélice, ou os aviões, não as locomotivas. Sim, senhor. E sabendo disso, a minha hélice vai estar sempre desligada antes de entrar em uma estação. Ela não vai ser ligada de novo até que eu esteja totalmente livre na plataforma. E essa hélice te faz ir tão rápido quanto eles dizem que faz, Hugo? O Hugo é o motor mais rápido do mundo. Isso é incrível. Ah, é mesmo? Vai em frente, Hugo. Temos que ir agora. Um dia, quando o Harry estava voltando do continente, ele viu algo que deu a ele uma grande surpresa. Hugo? Ele está voando! Harry não podia esperar para contar aos outros o que ele tinha visto. Eu sabia que ele não era realmente um motor. Ele só estava fingindo. Mas como o Hugo pode voar? Com certeza ele é muito pesado. Talvez você deva perguntar ao Hugo. Sim. O que você gostaria de perguntar? Eu te vi, Hugo. Como que é lá em cima no céu? Mas o que você está dizendo? Eu não sei do que você está falando. Eu acabei de ver o Hugo e ele estava voando no céu. O Hugo? Mas como é que você está aqui no céu ao mesmo tempo? Mas isso é realmente um grande mistério. Thomas estava puxando o trem local quando o Hugo veio falar com ele. Oi, Thomas. Você já viu alguma coisa voadora que se parece comigo? Que coisa voadora, Hugo? Eu não sei. Eu não vi nada ainda. Hugo correu até a colina do Gordon. Tão rápido que Thomas pensou que ele fosse decolar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti